E pra gente falar um pouquinho da importância da revisão do veículo pra quem vai viajar, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Alexandre Colombo, ele que é proprietário de Odão Oficina aqui de Três Lagoas e vai conversar com a gente, né, da Stop Car Oficina e vai falar com a gente um pouquinho sobre a importância dessa revisão. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, tudo bem. E aí, como que funciona agora nesse período do ano? Aumenta a procura na oficina, as pessoas vão fazer a revisão no seu veículo. E qual que é a importância dessa revisão, Alexandre? É, agora, afinal, nesse período, né, aumenta muito a demanda de oficina. Até as oficinas ficam todas preocupadas, porque a demanda é muito grande e a responsabilidade aumenta, né, perante os carros, tem que ser feita a revisão pra sair perfeito, né, porque vai pegar a estrada e o pessoal sempre deixa pra última hora. A gente recomenda sempre um pouco antes, né, porque aí dá tempo da pessoa andar, verificar se o carro ficou do agrado dele, se tá tudo certinho, pra ele pegar a estrada, né. Com segurança, né. Com muita segurança. Porque nessa revisão é analisado o que, Alexandre? É, sempre é a troca de óleo, filtros, né, de óleo, olhar os pneus, porque hoje tem uma demarcação de pneu, nos pneus tem o limite deles, eles não podem ser, porque a polícia rodoviária multa e também a segurança deles, né, e faz alinhamento, é bom fazer o alinhamento dos pneus pra conservar, pra que ele possa pegar uma estrada mais confiável, porque aí quando vai fazer o alinhamento a gente tem que verificar a suspensão. Aí você já olha a suspensão e freio, porque é uma coisa importante, né, nessa parte de segurança também. E a pessoa não ter transtorno no meio do caminho, alguma coisa desse tipo. E a parte de vazamento de óleo, né, porque o óleo e a água é o essencial pro motor. E às vezes, nisso daí, você pode fundir o motor, dar um problema no motor, e uma série ficar um pouco mais complicada, né. Exatamente. O barato sai caro, né, Alexandre? E sempre sai com o telefone do seu mecânico, né, porque ele ligando, às vezes uma palavra que a gente possa orientar ou ajudar, né, é como que pode fazer, o que aconteceu, se pode continuar a viagem, se não pode, acender uma luz no painel do carro, sempre confiar naquele aviso que o carro tá dando, não assim deixar, ah, não, isso aqui pode ser um defeito do painel. Não, não. O achismo, né? Para, olha direitinho, procura um profissional pra verificar. E é importante ter a oficina da sua confiança, o mecânico da sua confiança, que já tá acostumado a lidar com o seu veículo, né? É, sempre. Vai no seu mecânico, troca ideia, olha a calibragem do pneu, que é importantíssimo, sabe? Esteja sempre do lado dele, esteja ele como o médico do seu carro. Exato. Entendeu? Tenha, é, confia nele, trabalha com ele. Não der certo, não deu. Mas sempre procura o telefone dele pra ele ter contato com você. E a revisão, realmente, todos esses problemas que o senhor colocou, pode evitar um acidente? Quem cuida do seu veículo corretamente? Ora, a questão do motor, do óleo, da troca dos pneus, isso pode evitar acidente de trânsito? Sempre. Na verdade, o veículo é preventivo. Se você ouvir um barulho, já manda olhar. Se você for viajar, ele... Porque o profissional, ele vai olhar tudo o que tem que ser feito. E ele vai te falar. E aí evita, assim, pra você sair de férias, não ter um... Não quebrar um carro, porque quando ele quebra de parar, ele já tá dando um sinal. Ele dá o sinal. É igual uma bateria que pifa, ou a suspensão que... A roda que... O freio que acabou. Ele já tá dando um sinal. É que, às vezes, na correria do dia a dia, as pessoas não vejam isso. É igual eu falo sempre assim. As mães, agora, na época de férias, é que tem que revisar os carros. Porque a mulher é sempre atarefada, né? Então, ela precisa levar o filho pra escola. Ela tem horário pro filho da escola, pra chegar no trabalho, pra sair, pra fazer almoço. Então, procurar as férias pra fazer a revisão também dos carros. Já revisar aqueles que não vão viajar, né? Já olhar isso. A prevenção é muito importante. Tem pessoas que são muito cuidadosas, cautelosas. Escutam barulhinho, já correm, já levam, já arrumam o carro, fiquem perfeitas as condições. Tem aquele que vai deixando, vai deixando, na hora que vê... Aí, o que que acontece? Quando a pessoa ouve um barulho, ele já procura o profissional, evita de gastar mais. Porque a suspensão ou freios eles trabalham tudo em conjunto. Então, aquilo vai forçando as outras coisas mais. Então, tem que olhar, ouvir um barulho, leva pro mecânico, manda ele olhar, porque, às vezes, é uma coisa simples. É uma coisa barata já de resolver. E a pessoa deixa. E outra coisa que é importantíssima sempre. A conservação dos pneus é alinhamento e calibragem do pneu. Troca de óleo se faz pelo KM e pela data. Não é só o KM. A data também é seis meses ou o KM que o óleo determina na tabela dele. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa ter um amparo desse... do profissionalismo pra que não gastam muito. Façam as suas revisões, procuram acompanhar. Tenha o manual do seu carro. Procura seguir o manual. Que é importantíssimo. É um guia que você tem. E essas dicas são tão importantes. Às vezes, as pessoas não têm muito conhecimento. Tem homens que já têm um pouquinho mais de conhecimento. Outros, entanto, as mulheres também, às vezes, não têm tanto conhecimento. E isso é importante. Essa prevenção toda. Essas dicas que o senhor está passando pra evitar que as pessoas gastem até mais. E uma revisão? Ela é rápida pra ser feita? Qual o tempo que leva, que demora, Alexandre? Olha, uma revisão, quando você pega, você gasta mais ou menos em torno de duas horas pra fazer a três horas. Depende da revisão que é feita. Porque, por exemplo, se você vai lá e troca um óleo e um filtro, isso é rápido. Isso é meia hora, quarenta minutos. Só que tem que ver o agendamento que a oficina está colocando. Então, tem que seguir um agendamento pra ser colocado. Agora, oficina, o certo é você tirar um dia para a oficina. Porque aí o profissional tem tempo de olhar o teu carro. Ele tem tempo de andar com o seu carro. Entendeu? E o alinhamento, ele tem que ser testado pra verificar se está certo, acertar o volante do veículo, verificar andar com o carro. Então, tudo isso, eu acho assim, que a pressa, às vezes, é pior. Eu costumo falar assim pro cliente que, às vezes, a oficina não é igual fritar pastel. Você joga na frigideira, ele já está pronto. Na oficina, você tem que deixar o tempo pra verificar o que está certo. Porque, às vezes, você fala um tempo, dá um vazamento no bujão de óleo. você tem que tirar e acertar aquilo que está errado. Por isso que a gente fala da importância de se prevenir, de levar com antecedência, porque a gente tem aquele hábito mesmo. Ah, é rapidinho, mas consegue entregar pra hoje, pra amanhã? Então, assim, o ideal é se preparar, né? Leva com antecedência pra que o pessoal possa trabalhar corretamente. E a mulher, é assim, ela deixa o carro, já pergunta que hora que é. Ela é mais rápido que o outro. Posso pegar daqui a pouco, daqui a uma hora. Ela já fala assim, olha que hora que fica pronto, né? Ela precisa do carro. Então, é assim mesmo. A gente tem que se adequar a esses momentos e nessas épocas de férias, né? Procurar, tentar fechar de todo quanto é jeito. é a hora que a gente trabalha muito na atenção pra que não deixe a atenção nossa dobrada. Todos os profissionais que trabalham nessa época é dobrada a atenção. Por exemplo, na Stop Car, vocês estão com muito atendimento lá, né? A gente tem bastante atendimento, a gente agenda, né? E verifica, olha, vai antes de mexer, fala, ó, esse serviço aqui, às vezes não dá tempo de ficar pronto até, porque Natal é sábado, né? Domingo já é. Domingo é Natal. Então, a pessoa já tem, na véspera, ele já tem, ele quer estar lá no destino dele. Então, mas procura a gente, a gente pode orientar, às vezes é uma coisa que dá pra ser feito, o que der pra ser feito, a gente faz, né? E pra quem vai viajar nas férias, agora pra praia, janeiro, fevereiro, já aproveita agora, né? Com mais antecedência pra fazer essa revisão que é importante, conforme o Alexandre explicou. A gente quer agradecer, viu, Alexandre, pela tua presença, por essas dicas importantes da revisão do veículo, pra quem vai pegar a estrada, pra quem vai viajar, são dicas valiosas, e que com certeza vai servir pra muita gente, viu? Então, eu agradeço, e o que a gente puder fazer, pode procurar a gente, que a gente não puder, que a gente não puder atrapalhar, a gente vai ajudar, né? A verdade é essa, o que puder orientar, a gente vai orientar, a gente vai atender de todo o coração, pode ir lá, a gente tem nossos, nossos defeitos, os nossos defeitos, mas a gente tá lá pra atender todos que precisarem, pode ir mesmo. Que maravilha, onde que fica a oficina? Ela fica na Alfredo Justino, esquina com a Ranulfo Marques Leal, bem na esquina mesmo. Local de fácil acesso? É, local de fácil acesso. Quanto tempo já vocês estão aí no ramo? Ah, nós estamos 28 anos. 28? Eita, tem muito tempo, então? Na verdade, eu tô querendo aposentar e tô deixando meu filho, né? Porque... Quer descansar um pouco, aproveitar, né? É, mas a gente tá sempre lá, tá? Família inteira, a gente trabalha, é uma empresa familiar mesmo. Que bom, e aí dá certo, né? Alexandre, obrigada, viu, pela tua presença, e bom trabalho pra você. Eu que agradeço. Pra você também, viu? Um feliz Natal pra todos, uma boa viagem, e bom ano novo.